Tô começando agora mais um Toca aí na TV Fevale. Hoje eu tô com o Renato Velho e uma formação aqui bem bacana. Vamos conversar um pouco e conhecer um pouquinho desse trabalho. Renato, quem é que tu traz hoje aqui pra nós? Legal Marina, eu tenho uma banda que é o Fluxo Piroclástico, toca o Negrete, é o baixista, o Mano Jefferson é o baterista, faz os backings e o nosso recém-chegado tecladista, o Kleber. E temos também um percussionista, o Arnoldo Bankstein. Que tá ausente. É, ele não gosta de aparecer em vídeos, gente. Então tá, mas a parte dele ele fez, contribuiu. Sim, ele contribuiu, ele contribuiu. Eu queria então que vocês falassem um pouquinho como que começaram na música e suas principais influências. Vamos começar pelo Batera. Bem Marina, a música vem de minha parte desde quando era piazido, escutando os vinius do meu pai. E o gosto pela música do Renato foi muita amizade e gostar da variação de músicas dele e tal, folk, funk. São vários ritmos que eu gosto de tocar e tal. E ele me chamou, me convidou, achei interessante e fui lá. Desde criança também, tocando e a gente ensaiava na biblioteca quando era mais adolescente e tal. E sempre envolvido no som e na música. Acabou se engajando. É, se engajamos com o Renato Velho, até agora. E pra ti, como é que foi? Caiu de paraquedas na música ou veio de sempre? Não, veio. Veio desde criança também. Sempre gostei de música. Aí quando eu conheci uma banda, eu me inspirei nela e comecei a tocar teclado. Aí quando eu entrei, quando eu fui convidado pra banda, foi num show que ele tocou em Parobé. E daí eu comecei a gritar lá no palco, ah, tu tá precisando de tecladista, não tá precisando de tecladista. Oferecendo serviço. Oferecendo serviço. Daí ele, não, não, tô assim. Daí passou aquilo. Aí depois um dos integrantes da banda foi me procurar lá em Parobé e disse, ah, o Renato quer que tu toque pra eles e tal. E dá pra ver alguns aspectos bem característicos na tua execução aqui durante as canções e quais são as tuas referências? São, eu me baseio em metal sinfônico. Eu uso como épica, na Twitch, como influência. Daí agora eu tô curtindo mais rock'n'roll pra entrar no estilo deles, né? E o nosso baixista? Bom, eu também venho na música aí desde pequeno aí, tocando aí com a gurizada. Não foi influência da família, porque minha família não gosta de rock. Mas foi com os amigos e tal, e a gente tocava no bairro, enfim, em pequenos festivais de escola, essas coisas. E aí eu conheci o Renato, conheci o trabalho dele e tal. E eu curto o som dele, acho legal as letras e pá. E é trigo. Bacana. A gente tá fazendo algumas músicas nesse programa, que é desse álbum, do Renato Velho, astenosférico, certo? Perfeito. E tu quer falar um pouquinho pra nós a respeito da concepção desse álbum aqui, enfim, tua trajetória. Tu tem uma história muito bacana, assim, de envolvimento com a música popular aqui do Rio Grande do Sul, enfim. Teve essa participação importante. Tu quer falar um pouco pra nós a respeito disso? Deixa eu ver como é que eu falo. Podia comentar, assim, que eu comecei a tocar também garoto, assim. Acho que todos aqui começaram a tocar garoto. Eu sempre curti, por causa do meu pai, eu ouvi muito rock'n'roll em casa. Rock'n'roll clássico ali dos anos 60, Bill Halley, Cal Perkins, Elvis. E o pai também ouvia muito country e blues. Então, desde menino mesmo, eu queria tocar banjo, eu queria tocar instrumentos que ninguém sabia nem o que era. Nem tinha quem fosse ensinar. Essa pegada mais folk. É, é. E, claro, acabei aprendendo violão. Depois consegui até um banjo, quando eu era moleque, assim, um banjo muito antigo, assim. Não um banjo country característico, mas de jazz. Mas eu fui aprendendo outras afinações. Toquei nativismo, toquei samba, toquei no musical JM, toquei por tudo, assim. Experimentou um monte de coisa. É, buscando, assim, porque pra tu ser um músico, tu tem que se sustentar da música. Como é que tu vai dizer? Eu sou um profissional, então eu busquei vários viés, assim. Mas eu sempre fui apaixonado mesmo por rock, por country. Eu assisti o BB King, eu tinha uns 16 anos no Gigantinho ali. Caiu a casa pra mim, eu tinha banda de metal, assim. Cheguei meus amigos e disseram, olha, não quero mais fazer metal, assim. E fui expulso, fui expurgado da turma, né. Fui considerado um traidor, assim. Mas, aquela, quando eu vi o BB King, pô, vê o BB King, né, o rei, assim. Mexe, né. Aí o cara cai a ficha e se dá conta se quer ou se não quer. Eu chorei, eu vi gente chorar nesse show. Pensei, pá, não é assim pra chorar... Eu conhecia pouco, assim, então aquilo me tocou muito. Eu comecei a me dedicar bastante à guitarra. Eu já tava tocando, sempre curti tocar violão, bastante violão. Uma onda folk mesmo. E aí eu fui tocando em várias bandas. Me mudei pra Porto Alegre, fiz trabalhos diferentes. Eu comecei a trabalhar como arte educador, com educação infantil, na área de música. Criei um trabalho... Montei uma banda em... Tive várias bandas, mas, assim, mais recente. Antes de ter a Pata de Elefante, a banda Pata de Elefante, eu tinha uma banda com baterista, o Gustavo Teles, da Pata de Elefante. E outros músicos lá da cena de Porto Alegre, o Gustavo também, recém-chegado a Porto Alegre, isso aí em 98. E a gente montou uma banda dos estratosféricos. E logo em seguida, essa banda se desfez, como todas as bandas, praticamente. E eu montei uma banda de Bluegrass, que é o Country Rural, que é o Trem 27, que nós tocavamos na Praça da Alfândega. Muita gente conhece, conheceu. A gente vendia CD na rua. Hoje em dia tem o conjunto Porto Alegrense de Bluegrass. De Bluegrass, Porto Alegrense, que é o Hines Vence. O Hines era do Trem 27 e o Márcio Petraco. A gente acabou em 2006, anos depois eles voltaram agora com o conjunto Bluegrass. Então, enquanto eu estava lá com o Trem 27 tocando, me deu vontade de gravar um primeiro disco. Daí eu gravei um disco, o Estratosférico, o nome. Que é a outra camada, né? Esses nomes fazem referência ali ao manto e até chegar no núcleo. É, no fim, a Estratosféria é a última camada onde se entende por planeta Terra. Depois é o vácuo, é o espaço, né? É a última camada de ar, que é o meu primeiro trabalho. Ganhei o Prêmio Assorianos de Melhor Instrumentista de 2005. Isso, eu queria te questionar. Então, tu tem alguns prêmios assorianos e também, tipo, Iquera, tu foi indicado, né? E mais indicação. Ganhamos o... eu tenho o Infantil de 2003, que ganhou o Assorianos de Melhor CD Infantil, menção especial. E o Trem 27, o CD do Trem 27, teve duas indicações e a gente ganhou de Melhor Grupo Pop Rock, né? Na época, apesar de ser uma banda de Bluegrass, né? Enquadraram ali. É, é. Não tinha categoria Bluegrass. E eu queria ver contigo, assim, como é que foi, como é que tu vê a tua participação, a tua contribuição para o MPG, o movimento popular gaúcho aqui. Ah, basicamente, assim, só de ter o Trem 27, quando a gente criou o Trem 27, por exemplo, ninguém sabia nem o que queria dizer Bluegrass, ninguém nunca tinha ouvido falar essa palavra, os jornais... Pouco difundido. É, ninguém sabia o que era tocar banjo, a coisa do bandolim, violino, essa formação clássica. E o Bluegrass, ele é uma base do rock, total, né? O rock é uma... o rock and roll clássico ali, começa no fim dos anos 50, meados dos anos 50. Ele é uma fusão do Bluegrass e do... e do blues dos negros, né? Até porque o artista, quando vai, né, enfim, fazer a sua... a música que é a sua cara, ele não pode negar tudo que veio antes, né? Ele tem que fazer uso disso, então, tu falando, assim, que já tocou em outros gêneros, enfim... Sim. Tudo isso contribui para que tu forme um som característico, né? Que é o teu caso agora. O meu estilo é, das minhas músicas autorais. Mas, daí, no fim... daí, nesse... no 327, a gente tocou... sempre tive uma proximidade com o pessoal... Eu conheci todo o pessoal, são todos meus amigos ali, do Cachorro Grande, do TNT, do Cascaveletes... É todo um pessoal que eu conheço, assim, que eu já convivi, já participei de algumas apresentações, né? Participei de alguns discos, produzi alguns discos, eu também trabalho com produção. Eu sempre curti essa parte da eletrônica, assim, mexer nos botões. É bem variado o que eu faço, né? Mas, é... Então, eu tive essa proximidade com esse pessoal, eu pude trazer essa minha influência de... Eu estudei muito blues folk, né? Aquele blues tipo Robert Johnson, Charlie Patton, uma coisa de ragtime. Então, assim, tocando com a galera, eu pude dividir com eles coisas que eles não tinham acesso, não tinham parado para estudar, né? E isso, acho que influenciou, eles também me influenciaram, né? Eu acabei participando de shows com eles, toco... Gravei com o Jimmy Joe, toquei com os Daltons, com os Travelers. Eu acho que, basicamente, isso aí, assim, de... Eu acho que a minha contribuição é essa. Hoje em dia, eu tenho uma rede social que a gente toca, que é chamada Confraria Rock. Quem quiser conhecer, confrariarock.com.br, onde a gente divulga várias bandas e promove jam sessions. Atualmente, principalmente, na Casa de Cultura, Mário Quintana. Então, dessa forma, eu tento contribuir, tocando com galera nova. Essa galera aqui é tudo gurizada, eu tenho 40 anos. E o Mano tem 20? Tem 18? 17. Tem 17. Então, tipo assim, eu não tenho grilo de... Eles também são super bacanas, eles têm paciência comigo, assim... E essa influência toda que tu tem, tu acaba passando para eles, consequentemente, né? Com certeza, com certeza. E aí, na composição, isso também acaba reverberando. A gente vai ouvir agora a próxima canção, que também tem a ver com isso. Qual que é o título dela? Agora é uma música que fala de um problema da atualidade. O nome dela é Não Curtiu No Face. Então, toca aí!